O requerimento do deputado Miro Teixeira. Senhor presidente, a minoria também defende a aprovação do projeto da Defensoria Pública. Presidente, nós também o PCdoB quer votar o projeto da Defensoria Pública. Senhor presidente, nós temos um acordo, senhor presidente, Henrique Eduardo Alves, peço a atenção de vossa excelência. Nós temos um acordo no Colégio de Líderes de votar esse projeto conjuntamente. Não é possível que vota três projetos e fica de fora a Defensoria Pública da União. Exatamente aqueles que precisam de assistência jurídica são os mais pobres. Não são os empreiteiros do superfaturamento da Petrobras. São os mais pobres. Defensoria Pública é para o povo multibrasileiro. Fazemos a vossa excelência e sem da preocupação de vossa excelência. Por isso nós estamos apelando para que votemos esse projeto.